O Cascano tá gravando, salve, salve Bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada Bom dia, bom dia Graças a Deus deu tudo certo, fomos a missa, rezei por todos nós Até por você que não gosta de mim Pra que você seja o cara melhor Não é só porque você não gosta de mim, que se você não gosta de mim Você não deve gostar de outras várias pessoas, né? Então que você reflita aí um pouco no seu dia a dia E seja uma pessoa mais alegre Então é isso aí, vamos Bom dia, obrigado Vamos já para os eventos, esse fim de semana estaremos em Volta Redonda Vai ser muito legal Batir o esperinho do cara Vai ser um evento bem legal Levaremos nosso dinamômetro E a segunda vez que estamos indo para a Volta Redonda Primeira vez foi show de bola Foi o evento monstro Então estaremos lá a partir de domingo Ila São João, Volta Redonda Com um show de Hungria Hungria, essa figura aí que tivemos o prazer de conhecer um ano atrás E em vários eventos que eu vou Pra você aparecer na mídia aí Você tem que participar de programas, entrevistas e... Enfim... Então será com grande prazer que novamente estaremos com Hungria Tempo estranho Aqui em São Paulo Ontem foi feriado Dia de finados, dia de finados, dia dos mortos Lezei bastante aí pelos meus entes Entre eles, entre eles Entre eles, meu pai, minha tia, Chorão Alguns primos, alguns amigos E todas as pessoas aí que partiram dessa vida, né Tamo junto Não fui ao cemitério Não costumo ir Faz muito tempo que eu não vou Na realidade, acho que a última vez que eu fui no cemitério Foi no... Na cremação do Chorão, né É... Foi isso mesmo Em 2013 Mandar um beijo aí pra Graziella Grazão, ela tá publicando umas fotos lá com... O Chorão Ela... Sofreu por esses anos aí, sei lá Mas... Eu participei da vida dos dois, né Então... A gente tem uma opinião formada Cada um teve sua parcela de... De... De culpa na dissolução do casamento Ela não teve parcela nenhuma Ela realmente não queria mais Poder de motivos que não vêm ao caso, né É... Então é isso A união de duas pessoas Chegar ao fim, acabou, tio Não adianta Né, querer forçar, querer... E atenção Em dezembro teremos o evento do ano Tuning Show Eu tenho ingressos pra vender lá bem mais baratos do que até no site Se eu não me engano Quinze reais É... Será um evento Tuning Show em São José Com... Show de MC Guimê Tive o prazer de conhecer MC Guimê também lá em... Em Cabriuva, é isso? É, acho que foi Cabriuva É... Não sei se esse ano teremos Cabriuva Até agora nenhuma notícia Mas volta redonda Vamos estourar a boca do balão Lá com o nosso dinamômetro Acho que vai dar pra remapear a minha moto lá Porque... As motos da Yamaha nós temos É só chegar Vamos tentar fazer uma promoção aí Das motos da Yamaha Beleza? Então se você tiver algum pedido especial Coloque nesse vídeo aqui Escapamento principalmente É... Temos uma produção frenética aí Vamos tentar levar quase toda a nossa linha Mas... Graças a Deus o que estamos produzindo Estamos vendendo Então tá osso o negócio Reduzimos nosso quadro de funcionários Não foi nem por... Redução de gasto Mas... É... Pela matéria humana mesmo Que não tá dando certo, brother Porque os caras pensam que fazer escapamento é só ter a máquina E já é nada, tio Existem vários fatores Que nem o cara chegou lá Dispor pressão e escapamento Eu falo assim... Porra, meu Quanto que você gasta pra fazer esse escapamento? Pô, isso é um cúmulo, tio O que interessa é quanto eu gasto É... O que interessa é que eu venho um produto honesto A um preço bem razoável E de qualidade É... Agora, quanto eu gasto pra fazer? Porque se eu gastar 200 reais Você vai querer pagar os 200 reais É... Vai se fuder, meu É... Lidar com o público é complicado, rapaziada Vai pensando Então você aí também que tá pensando em... Em ter um comércio Em abrir alguma coisa É... Reflita Estude Porque o barato é muito louco, brother Um passinho pra esquerda Um passinho pra direita É... O barulho é monstro, tio Não tiver espaço Arranca os espelhos, mano Som de voo, velho Discovery monstro Lexus Bonito automóvel Estamos testando aí o microfone com espuminhas Vamos ver se agora dá uma melhorada Estranho, né? Porque... Como enchemos em nada E de repente A qualidade do som vai caindo, caindo É... Complicado Os caras acham que é mole fazer videozinha, né? Tá bom Não é tão fácil assim quanto parece Então faremos a apresentação aí da motocicleta essa semana Eu acho ainda Talvez Entre hoje e amanhã Por enquanto ela vai ficar desse jeito Com a ponteira Com o acabamento da ponteira original Mas com o cano nervosão Deixa vocês escutarem o barulho Deu pra sentir que o bagulho é louco, né, tio? Então é isso Boa sorte pra molecada do Enem Esse fim de semana aí Espero que todos vocês se deem bem A gente reza mesmo E torce de verdade Não é brincadeirinha, não Vamos pôr uma gasolininha aqui Porque já está P-Tension Como hoje não vamos para Indaiatuba E o dinheiro que eu tenho no bolso Acho que é 20 Colocaremos 20 de pódio E aí meu querido 20 de pódio Uso avói Tchau 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 Obrigado senhor, bom dia. 4,1 litros, 4,80 litros, fatiaram o que? Então é isso, mais uma vez aí molecada do Enem, boa sorte, boa sorte. Alguns se prepararam realmente, outros não, então agora é a hora que o leão vai beber a água. É, mais brothers, mais brothers, porta aberta. Vamos lá. 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 Vamos lá.